Tudo bem, Erika Hilton? Prazer te... Ai, tô nervoso de te encontrar aqui no canal. É um sucesso muito grande você na parada, né, mulher? Sim, que bom. É sobre isso. É o alimentar nas pessoas a possibilidade e o sonho de chegar muito longe e construir possibilidades infinitas. Então, sim, um sucesso, um sucesso que é fruto do meu trabalho e da construção diária com a comunidade LGBTQIA+, no Brasil, pra que a gente sonhe, pra que a gente construa, pra que a gente batalhe, pra que a gente chegue lá. E a gente já chegou muito longe e vamos chegar muito mais ainda, eu tenho certeza. E esse carinho representa isso, né? Nas entrevistas com a galera no Meio do Povão, eu perguntei da importância da representatividade LGBT na política. Isso é muito importante, né? Extremamente fundamental. Nós precisamos de cada... Presidenta! Nós precisamos... Presidenta! Presidenta! Nós precisamos de cada vez mais representação, de mandatos que nos representem, de pessoas que cumpram com aquilo que é a diretriz dos direitos humanos, porque pauta LGBT é direitos humanos, não é nada mais do que isso, é respeitar a vida, a dignidade, a cidadania, e só, não é nada mais, não é um segredo, não tem mistério, é sobre isso. Quero te agradecer, sucesso, e que a gente possa se ver em breve, tá bom? Que assim seja. Bom, e assim foi... Tira uma foto. E assim foi a... Nossa entrevista aqui com a nossa futura presidente do Brasil, Erika Hilton. Vamos dar um giro? E daqui a pouquinho a gente volta no Sardê. E aí